Você gosta de cavaquinho? Fica admirado quando vê alguém tocando? Tem vontade de aprender, mas vive dizendo pra você mesmo que não leva jeito, ou que não tem tempo, ou até mesmo que não tem dom. De repente você já tentou tocar, mas achou muito difícil e acabou desistindo, deixando o cavaquinho pegando poeira ou esquecido no guarda-roupas. E você pode estar se perguntando, como é que eu sei disso? Sim, eu sei exatamente como é isso e como você está se sentindo, pois eu não sou nada diferente de você. Apesar de ser músico e professor de cavaquinho, também já passei por tudo isso, e sei como é frustrante não conseguir aprender ou evoluir no cavaquinho. Mas fique tranquilo, isso é mais comum do que você imagina. Primeiro quero que você saiba que a culpa não é sua, pois com tantas informações soltas e desconexas na internet, você fica travado e sem direcionamento. Na verdade isso acaba atrapalhando ao invés de ajudar, mas chegou a hora de você conhecer algo que mudará totalmente a sua compreensão e execução nos treinos de cavaquinho. E com certeza te levará a um nível extraordinário e em curto tempo, de forma simples e objetiva. O novo curso Como Tocar Cavaquinho 3.0 é o jeito mais rápido para você aprender ou evoluir no cavaquinho de forma descomplicada e consciente. Ele possui um conteúdo selecionado e organizado, totalmente passo a passo e gradual, com base no seu ritmo, para facilitar o seu aprendizado. As videoaulas são exclusivas e dinâmicas, e organizadas de forma simples, que te ajudarão a entender perfeitamente todos os detalhes dos movimentos e exercícios. Além de contar com o meu acompanhamento para qualquer dúvida que surgir. O curso é totalmente focado no estímulo e motivação, para você vencer os desafios no tempo certo e na hora certa. E já são mais de 13 mil alunos satisfeitos que aprovam e recomendam o método. O novo curso Como Tocar Cavaquinho 3.0 é indicado para qualquer pessoa, mesmo que você não saiba nada sobre o cavaquinho. Ou até mesmo se você já toca e sente necessidade de evoluir e dominar técnicas mais avançadas no instrumento. Ele é o mais completo curso de cavaquinho online, pois abrange 3 níveis, iniciante nível 0, intermediário e avançado. São 25 módulos e contam com mais de 200 aulas que são atualizadas constantemente, com base nas dúvidas e dificuldades mais comuns dos alunos. Com conteúdos novos e material em PDF para você baixar e imprimir se desejar, com a finalidade de acompanhamento das aulas práticas. Então pare de quebrar a cabeça perdendo tempo com informações soltas e desencontradas na internet. Clique no botão Saiba Mais para garantir sua vaga e venha aprender de um jeito fácil e descomplicado com o novo curso Como Tocar Cavaquinho 3.0. Completo e vitalício. Clique no botão Saiba Mais para garantir sua vaga e venha aprender de um jeito fácil e descomplicado com o novo curso. Clique no botão Saiba Mais para garantir sua vaga e venha aprender de um jeito lí overcoming o curso. Clique no botão Saiba Mais para garantir sua vaga e venha aprender de um jeito fácil e descomplicado sem22.